De assunto, porque uma ação da Secretaria de Saúde de João Pessoa vai oferecer a implantação gratuita de DIU em mulheres que desejam esse método contraceptivo. Então a gente vai entender agora direitinho como ter acesso a esse serviço tão importante para muitas mulheres com a Duy Borges. Duy, é contigo. Bom dia, Charles. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. As mulheres, principalmente, né? Pois é, a Secretaria Municipal de Saúde, por meio da área técnica da saúde da mulher, vai realizar essa ação hoje e amanhã aqui no Instituto Cândida Vargas, onde 40 mulheres vão ter a inserção de DIU hoje e amanhã. Essas mulheres já haviam demonstrado interesse às equipes de saúde, das unidades de saúde de cada bairro. E aí essas mulheres foram selecionadas para poder ter a inserção do dispositivo de forma gratuita pelo SUS. Não vai precisar pagar nada em relação à inserção desse dispositivo. Aí as mulheres que estão nos acompanhando nesse momento devem estar se perguntando, ah, mas eu quero colocar também, eu quero fazer essa inserção, como é que eu faço? Olha, eu vou dar essa dica para vocês. Entra em contato, vai até a unidade de saúde da família aí próximo da sua casa, demonstra interesse, que você quer fazer essa realização, quer fazer essa inserção do dispositivo. E aí você vai ter que passar por alguns métodos, tá? Por algumas situações, que aí são alguns pré-requisitos para poder você fazer parte e aguardar e esperar essa lista aí para a próxima ação, tá certo? Olha, é o seguinte, você precisa passar por alguns exames médicos, ter essa orientação médica sobre em relação à colocação do dispositivo. O médico vai te explicar tudo bem direitinho como é, né? Porque a gente sabe que o DIU é um método contraceptivo. Aí as mulheres que não desejam engravidar e tem essa possibilidade, se você não toma anticoncepcional, também tem essa possibilidade desse dispositivo contraceptivo, né? O médico vai te explicar bem direitinho como é esse método, que no caso do SUS é o DIU de cobre, também tem o DIU de mirena, mas a inserção pelo SUS é o DIU de cobre, tá bom? E aí você também vai apresentar exames como ultrassom transvaginal dos últimos quatro anos, também um exame citológico recente dos últimos seis meses e um teste negativo de gravidez. Aí a pessoal da unidade da saúde da família que estiver aí vai orientar, vai fazer todos os procedimentos e aí você vai ser encaminhado na próxima ação, ser selecionada para poder colocar o dispositivo DIU. Então você aí, que está entre os 40, 40 selecionadas, vai vir hoje e amanhã aqui no Instituto Cândida Vargas para poder fazer essa inserção. Recado dado, viu? Com todas as dicas, Charles, volto com você. Muito obrigado pelas suas informações, bom dia, bom trabalho, já já a gente volta a conversar aqui no Tambaú da Gente Manhã, serviço importante às mulheres, que levam e muito a sério aí o planejamento familiar. Primeiro passo, comparecer presencialmente à unidade de saúde da família, o famoso postinho de saúde mais próximo aí da sua casa, para você ter mais informações, ter os detalhes e entender o passo a passo de todo esse processo. Obrigado. Obrigado.